Isso galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal novamente Estamos aqui em Audi One Estadio Onde tem várias salas de jogos, a gente veio se divertir um pouco E aí, olha os merceguinhos em cima Os merceguinhos Várias salas de jogos, que é legal Prada Isso aqui é a sala das maquininhas As maquininhas de pegar peluça, né? Vamos lá ver? Vamos lá jogar? Vamos lá Arthur? Vamos? Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Você não gosta de pular? Música 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 Tá com isso. Vamos lá, olha o Arthur, gente, olha, muito bem, conseguiu. Olha, Vitória. Começa daqui, ó. O que é essa bolinha aqui? Vai. Conseguiu, né, Vitória? Pegando uma partida de golfe agora. Vai, vamos ver, hein. Olha lá, será que ele consegue? Tudo bem, Vitória. Vamos lá, Arthur. Vai. Eita, errou. Que novo. Concentração, concentração. Vai. Muito bem. Ó. Boa. Olha, Arthur. Muito bem, mano. É forte. Tô muito ruim, só muito ruim. não é muito ruim vamos lá a vitória vai conseguir um ponto a e o arthur eu vou e isso eu furo aqui é tem que tentar acertar lá no alvo em agora a história vai tentar agora vai tentar agora o ar que flecha vai bem forte quase hein tem que esticar bem forte a vitória bolha inspirado no jim bolha a vitória bolha a galera tem que jogar tênis de mesa agora fica bom que eu vou jogar com a maior raquete olha o tamanho da raquete da vitória vai trocar caiu minha raquete a 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.